Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Galerinha voltamos com a nossa série de vida de Dino e dessa vez eu estou com um Alossauros Esse dinossauro, eu não sei se vocês conhecem, mas isso não importa O que importa é que esse dinossauro é muito top, eu ainda não evoluí pra um dinossauro melhor Então esse é o melhor dinossauro que eu consegui pra esse episódio Mas nos próximos episódios eu vou testar vários outros tipos de dinossauros, ok? E vocês perceberam uma coisa? Tem dois dinossauros ali Só que eu não sei se eu só paro bastante pra lutar com eles Mas tudo bem, vamos ficar um pouco aqui, eu vou beber um pouco de água porque eu estou com mais sede Mas ó, antes de eu tentar ver o que eu vou fazer com esses bichos Aproveita e vai lá embaixo do vídeo e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra mim fazer várias outras aventuras aqui na nossa série de vida de dinossauros Então vamos ver se esses dinossauros vão ficar com medo de mim Eu não sei muito bem se eu vou conseguir atacar eles, eu vou só ameaçar eles E vamos ver se eles vão ficar com medo, se eles não ficar com medo quer dizer que eles são muito mais fortes que eu, né? Então vamos beber um pouco de água, caraca eu estou com muita sede Nossa, essa água é muito gostosa, vocês não tem noção de quão geladinha está essa água Vocês querem um bolinho? Ah, vocês querem um bolinho dessa água? Ah, vocês estão acostumados a tomar água no copo? Eu bebo água aqui no rio mesmo Porque eu sou um dinossauro e não me importa de onde que vem a água Só importa se ela esteja bem fresquinha E ele está bebendo água ali Ele está ele e o irmão dele Ou ele e a namorada dele, eu não sei Deve ser a namorada dele Mas isso não importa, o que importa é que eu estou com muita fome E eu quero conseguir uma comida Eu vou tentar ameaçar eles Vamos dar uns rugidos Vamos dar outro rugido Eu estou com muita fome Eu quero atacar eles Mas eu não sei, eu não sei se atacam Não, 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 não Não vem aqui para mim não Foge Eu fugia se fosse você, cara Eu estou com muita fome Não vai rugir para mim não Eu vou pegar você, cara Não, 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 não Sai, 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 sai Ai, 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 meu Deus Ai, meu Deus O amigo dele veio O amigo dele veio Não dá, não dá, não dá Eu estou com muita medo Eu estou com muito medo Eu acho que eu vou deixar eles quietos Eu acho que eu vou deixar eles aí Não, eu buguei, eu buguei, buguei, buguei Não, não, não Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai fora, sai fora Sai fora Não, você sai fora Não, não Você é herbívoro Você não pode me atacar Eu posso te atacar Ai, caraca Não dá para atacar eles, galerinha Eles são muito Eles são muito grandes E em dois ainda Eu não vou, eu não vou, eu não vou Deixa quieto, deixa quieto Vamos ficar procurando Uns dinossauros menores aqui No meio da floresta Mas que eu estou com fome Eu estou Oi, oi Nossa, eu queria muito comida Mas não tem nada aqui por enquanto Ai, gente, não viu nada Caraca, caraca Eu acho que eu ouvi algum dinossauro Vamos ver Eu ouvi algum dinossauro por aqui Eu não estou brincando Ei, vocês ouviram? Vocês ouviram, né? Ai, se vocês não ouviram Eu ouvi Ai, caraca Parece que é um dinossauro pequenininho Caraca Os grandão lá estão fazendo barulho Ai, de novo Apareça, dinossauro Onde você estiver Ele está brincando Esconde, esconde comigo Ai, caramba Cadê você? Não Essa é uma pedra Aí Aquele Ai, que fofinho Não, você não vai Não, não vai fugir Não, não, não Não foge, não Não Ah, tá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pera, eu vou pegar você Peguei Peguei você Vamos comer a carne dele Nossa, que gostoso Ah Eita Ih, vai chover Vai chover Mas eu não ligo Porque eu estou com fome Ai, virou carniça já A carne dele Ah, vamos comer essa carniça Porque eu estou com fome também Eu estou com fome também Ih, eu não consigo comer a carniça Ah, pera Eu ouvi o outro Vocês ouviram? Eu ouvi o outro Será que tem outro por aqui? Eu não sei Será que tem? Eu ouvi o outro, galerinha Ai, de novo Ai, o trovão atrapalhou Ai, caramba Pera Aquilo lá é um rabo de dinossauro? Ah Ah É É um rabo sim Ah Ali, ó Ó quem está ali Ó quem está ali Ó quem está ali Ah Quem está ali Vai pra lá Sai daqui Estou fazendo minha caçada Não estou nem atrapalhando vocês Eu estou caçando Vocês saem de perto de mim Vamos ver Sai Olha que eu te Ai, eu vi De novo Cadê ele? Ai, os caras estão atrapalhando aqui Esses grandão Para de fazer barulho Esses bichão doidos Ai, caraca Eu não consigo achar aquele bichinho Olha o vídeo novo Está por aqui Ai, está por aqui Está por aqui Está por aqui Cadê esse bichinho? Cadê você? Eu vim aqui Só para te comer Bichinho Cadê você? Ai Pera Está aqui atrás Cadê ele? Ai, cadê esse dinossaurinho pequenininho? Ai, ele está brincando Esconde, esconde Aqui Estão vendo Ele me viu Ele me viu Não, não, não Tchau, tchau, tchau Não Não Peguei Peguei Você já era Ai, caramba Agora sim Isso sacia minha fome Ai, que delícia Caraca Esse foi gostoso Mas mesmo assim Isso não saciou Toda minha fome Eu ainda estou com um pouquinho de fome E Eu ouvi mais um Ai, ai Lá vai de novo Esses bichinhos Fica brincando Esconde, esconde comigo Caraca, caraca Tem alguém bebendo água ali É um dinossaurinho Aquele lá Laranja Não esses grandão aqui não Eita Buguei na árvore Não esses grandão aqui galerinha É o que está lá bebendo água É o lá do fundo O lá do fundo Ele está bebendo água lá E não me viu Ele não me viu Ele não me viu Não pode me ver Não pode me ver Eu só tenho que parar de bugar na árvore Eu tenho que fechar ele Ele não Ih, ele já me viu Aqui, 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 aqui Peguei Peguei Batei Ah, você não conseguiu Ah, agora sim Ah, que delícia Caramba Ah, não Com uma bocada só Ah, não Não acredito Ah, não Ah, eu vou ficar bravo Vou rugir Ah Que raiva Vai chover E eu estou com fome E estou numa bocada Eu consegui comer ele Ah, os pequenininhos Eram mais Ai, caramba Como que eu desgraçaram o pequenininho Eu não consegui comer uma bocada E esse daqui Eu consegui Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Agora só sobrou isso Eu preciso Eu preciso de carne Preciso de carne Ai, caraca Preciso comer Mas essa carne aqui não dá para comer Não tem como comer Será que tem Não, não tem Não tem como De jeito nenhum Não tem como Ah, eu bebi uma água então Ai, caraca, galera Vai chover E os nossos amigões aqui do lado estão assustados Ai, eu também estou Eu tenho que procurar abrigo Porque senão essa chuva vai acabar Deixando a gente todo resfriado Caramba, agora eu estou bem alimentado Mas ainda não estou cheio de fome Porque aquele dinossauro Não deu para nada Só deu para uma bocada só E aqueles grandão ali São muito fortes E eu estou com muito medo De tentar atacar eles Porque pode ser que Com uma patada só Eles acabem comigo E eu não quero arriscar isso Então a gente nem vai mexer com eles Vamos deixar eles lá E na próxima vez que a gente crescer mais A gente tenta atacar aqueles grandões ali Por enquanto a gente ataca só os pequenininhos E os de médio também Os médios também são São bem fáceis de atacar É só esses grandões aí Que são bem difíceis Mas, ó Vamos ver Não tem nada aqui Eu acho que A comida acabou Mas tudo bem Vamos ver Acho que tem mais aqui Será que tem mais? Não tem mais Ai, cadê os dinossaurinhos pequenininhos? Tinha um monte Agora não tem nenhum Eu não estou ouvindo nenhum dinossauro Isso daqui é uma árvore Eu achei que era um dinossauro Pera Tem alguma coisa voando O que está voando aqui? Ah, tem uma sombra aqui Não tem nada voando Vamos ver É uma sombra É uma sombra Uma sombra doida É, deve ser por causa da chuva Ai, caramba Ai, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá ver O que que tem ali Caraca Olha esse trovão Foi alto, hein Nossa Caraca Eu acho que a chuva hoje Vai ser bem forte Mas, galerinha Esse foi o vídeo Do nosso segundo episódio Da série Vida de Dino Eu espero que vocês tenham gostado E no próximo vídeo A gente consegue Um dinossauro Bem maior Pra gente conseguir caçar Outros bichos Muito maiores que a gente Ok? Então eu vou indo Deixa o like Porque aí Eu consigo saber Se você quer mesmo Que eu continue com essa série O primeiro episódio da série Vocês gostaram muito mesmo Então eu trouxe aqui O segundo episódio Se vocês querem mais episódios Vocês tem que deixar Mesmo o like Pra mim fazer Bem mais rápido ainda Do que o primeiro Ok? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E... Fui! Fui! E... Fui!